Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AonMaker Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Nesse vídeo eu vou estar fazendo um vídeo em resposta A um dos inscritos aqui do canal, Marcones Almeida O que ele quer saber? Ele quer saber como faz um sistema funcional Onde você manualmente sobe e desce uma escada com animação E o que que acontece? Pra não ficar um vídeo de 5 minutos Modo de falar né galera, um vídeo pequeno Eu vou fazer de forma um pouco mais completa Eu vou mostrar como você põe pro personagem ter diferentes movimentações diferenciadas É como eu decidi chamar aqui E é o seguinte O movimento é plataforma A única coisa que eu fiz até agora é criar um projeto E colocar aqui uns gráficos feitos no Tile de background mesmo Enfim Então nós temos o suposto personagem E nós temos o que? Player normal é a tag do nome dele Por que tipo galera? Você poderia, você tem esse player aqui né Supostamente as animações dele E tem outros players diferentes Porém player normal é o nome dele Underline escada é ele subindo e descendo a escada Underline direita é ele virado pra direita, pra esquerda, enfim Então nós vamos ter ele descendo e subindo a escada Nadando e voando E andando normalmente no chão Pra isso inicialmente nós vamos vir aqui no behaviors dele Vamos adicionar o behavior plataforma É interessante lembrar que pra o plataforma funcionar e você não começar a cair infinitamente Você tem que pegar o seu piso normal e colocar como sólido Pronto Vamos deixar no movimento inicial só pra testar aqui E ó O movimento padrão é esse aqui Agora eu vou explicar do que se trata É o seguinte pessoal Nós temos o personagem aqui em todas as direções E eu fiz um gráfico diferente pra gente saber É quando ele vai ter mudado de animação Eu não tenho as animações dele fazendo as coisas Então tipo Quando ele tiver direita é assim Esquerda é a mesma coisa só que virado pra trás Esquerda Escada vai ficar assim o gráfico dele Nadando, voando, enfim Não faz diferença o tipo de gráfico É só pra mostrar que está funcionando E ele vai estar voando ou nadando E enfim Assim por diante Então vamos começar Primeira coisa é pegar no nosso behavior aqui que a gente decidiu O plataforma e o aceleração e desaceleração Pra que ele não comece acelerando e desacelerando Quando você for se movimentar Você deixa num valor bem alto Velocidade pode ser 200 Vou mandar o personagem pro top do layer Pra ele ficar na frente dos objetos Igual ele estava lá de fundo E já que você vai definir manualmente suas animações Default controls é não Agora vamos adicionar o plugin aqui Keyboard Pra gente fazer nossos controles E beleza Vamos começar É a gente O que que a gente entende agora da questão da lógica A gente entende que ele vai andar em Um Dois Três Quatro terrenos diferentes Mas como assim terrenos? Simples Quando ele estiver voando Ele está num terreno diferente Ele está numa área diferente Para a programação Na terra é uma coisa Na água é uma coisa Na escada é outra coisa Então o que que a gente vai fazer? Vamos criar uma variávelzinha de instância E chamar ela de Opa, já ia escrever chamar ela de As ideias Vamos chamar ela de terreno, galera E colocar do tipo texto Pronto O valor inicial de terreno é Solo Está andando no solo mesmo comum Então aqui o que que você faz? Pega o seu personagem Compara a variável de instância Se terreno Está igual a solo Você cria Todas as suas configurações aqui dentro Keyboard Se key is down Se a tecla esquerda Estiver pressionada Seu personagem Vai simulate control Vai se mover left Que é a esquerda Caso esteja direita Pode copiar e colar Só muda aqui para right Que é direita E pronto Quando ele pular Não precisa mudar o gráfico, tá? Vamos apertar para cima aqui Mas aí em vez de você colocar Key is down Você pode colocar um key pressed Porque não precisa de ser De executar esse movimento Enquanto ele estiver pressionando Afinal o pulo aqui é um só Então jump Aí se você for colocar para ele agachar Também é só outra animação Mas eu ainda não criei Pronto Quando ele mover para a esquerda e direita Você pode mudar Usar o comando mirror Mas eu não curto esse comando Porque ele modifica também O ponto de origem Então eu sempre prefiro ter um gráfico Aqui você vai dar um set animation E a animação dele É ele indo para a esquerda Então player normal esquerda E aqui é player normal direita Só que é assim mesmo Que a gente vai fazer as animações Assim seria normalmente Mas caso você vá ter outros players Com outros gráficos e tal Você cria uma variável no seu personagem Que vai chamar nome E vai ser uma variável do tipo texto Se você for ter vários desses objetos Entendeu? Vários personagens Aí o nome desse personagem É player normal Certo? Beleza Então vamos colocar aqui Para o valor inicial nome Ser player normal Aí vamos supor que tem três objetos desses Cada um com nome Como que ele vai E todas as animações estão aqui Tem player normal Tem player secundário Com as tagzinhas aqui Então você vai simplesmente fazer Com que ele ache automaticamente A animação dessa forma Self Que é para falar do próprio objeto Nome Pronto Aqui o que eu passei para o sistema Eu passei player normal Então E Aí uma string Underline Esquerda Pronto Aqui ele já vai achar O nome da animação Para a esquerda Galera Faz a mesma coisa aqui Só que com direita Só vamos mudar aqui o nome Para a direita Pronto Prontinho Basicamente ele já vai estar se movendo Para um lado e para o outro Vamos supor Para testar aqui Ó Os controles default Não estão configurados Mas ele pula Anda de um lado para o outro E troca a animação De acordo com o lado Que você andou Certo Agora como é que você vai Passar novos terrenos Para o personagem Isso aí já é questão De você decidir Eu colocaria por exemplo Para quando ele colidir Com a água Quando ele estiver Sobrepondo a escada E pressionar a tecla Para cima Ou outra tecla Caso você queira um diferencial Ou então Quando ele segurar Shift Para cima Para que ele possa pular Mesmo quando estiver Perto da escada Você decide Então vamos lá Vamos pegar agora O jogador Copiar isso aqui Vou deletar tudo Então Quando o jogador Tiver Is Overlapsing A escada Se ele apertar Para cima Posso copiar E colocar aqui Nós vamos Mudar o terreno Onde ele está Para escada Galera E no momento Em que ele está Com o terreno Escada Vai acontecer uma vez Só isso aqui Vou dar um set animation No nome dele E escada Que é o nome da animação Pronto Agora Quando ele estiver Na escada Você tem que lembrar Que o plataforma Não pode funcionar Para ele Tá Então vamos copiar Isso aqui E colocar O set enable Igual a disable Pronto Por enquanto Ele não vai fazer nada Ele só vai ficar parado Lá e mudar o gráfico Ó Ele já está subindo a escada Beleza Para ele não ficar Todo torto Subindo a escada Você pode fazer assim Também Você pega E dá um set x nele Set x do seu personagem Igual a escada Ponto x O ponto de origem Do x da escada Já que ela é um Tile de background É esquerda acima Então ainda não vai ficar No x certo não Tá vendo Então eu deixo Igual ao x da escada Mais a largura Desse objeto Barra 2 Que é metade Do tamanho dele Só que está para fora Aí eu vou encaixar O resto do tamanho Do personagem Na escada Então vamos lá Então é Escada x mais Self wide Barra 2 Galera Opa Certo Então vamos lá Prontinho Certinho Agora nós temos A movimentação Enquanto ele estiver No solo Vamos criar outro Aqui para quando ele Estiver no terreno Escada Quando ele estiver No terreno escada Ele só vai poder Subir e descer Então quando eu pressionar Acima Eu posso deletar Esse terceiro aqui Quando pressionar Para cima É uma coisa E quando pressionar Para baixo É outra Então a gente Não vai mudar A animação Porque a animação Dele subindo E descendo É uma só É ele virado Para a parede E fazendo os movimentos De subir ou descer Só que quando ele apertar Para cima Ele vai subir Opa Simulate control Não galera Desculpe O plataforma No caso Não é o behavior Que a gente vai usar aqui Então já que ele vai Subir e descer Você dá um 7y Igual ao y Que ele está Menos a velocidade Que você quiser No caso É Se você quiser Uma velocidade Igual ao do Behavior Plataforma Assim você configura Só uma velocidade Você coloca Self y Menos Self Platform Ponto max speed Só que no caso Vai ficar muito rápido Então coloca aqui Você pode colocar Barra 2 vezes dt Certo Agora vamos testar Já vai estar dando Para a gente subir A escada Provavelmente Ó Tá vendo Você está na mesma Velocidade Do Do seu movimento No mapa Agora É só você copiar Aqui Colar Dt é o delta time Tá pessoal Do pc E você vai colocar Um mais aqui Para descer Certo Agora A gente sabe Que a gente só quer Que o personagem Ele possa Subir Descer a escada Enquanto ele estiver O que? Overlapsing Escada Então enquanto ele estiver Sobrepondo a escada Ele vai subir E descer Vamos fazer o teste Ó Só que eu ainda posso Passar da escada E não é isso que eu quero Então o que que eu faço? Eu venho lá No nosso personagem Que vai subir a escada Aqui E posso Simplesmente Colocar Para o ponto de colisão Dele ser metade Aqui ó Assim ele vai Ele vai poder ir Até só o ponto lógico Mesmo Ele não vai Ficar todo do lado De fora Da nossa escada É só que eu fiz Ao contrário É o que parece Né Eu devia ter posto Para cima E coloquei para baixo Tudo bem Ou talvez Eu tenha feito Certo Mas eu coloquei Muito Muito grande A colisão Vamos ver Não Eu tinha feito Errado mesmo É assim É desse jeito Mesmo Que tem que ser Certo Só que Se eu chegar Lá na ponta Ainda tem O problema De que De que Eu não consigo Mais me movimentar Né Porque Não está Sobrepondo a escada Então Vamos fazer De um jeito Diferente Vamos Vamos Vim aqui Colocar Colisão Nele Completo Para quem Não sabe Quando você Solicita Um polígono Em forma Do seu Sprite Se o seu Sprite For uma Bola Por exemplo Ele vai Criar os pontos De origem Certinho Em forma De esfera Agora O O Bonding Box Faz Essa caixa Aqui Mesmo E é isso Que a gente Precisa Agora Então Se o terreno Estiver Igual A escada Vai Abrir Uma opção Se ele Estiver Sobrepondo Uma escada Antes De saber Se eu posso Me movimentar Eu quero Saber Vejamos Vamos Fazer Um teste Assim Se o meu Y Está Maior Ou Igual A Escada Y Menos Selfie Higt Barra 2 Isso Aqui É quando Eu estiver Descendo Então Agora Vamos criar Um Copiar E colar Para quando Estiver Subindo Então Quando O Y For Menor Ou Igual Opa Esqueci De colocar Ah não Aqui é Menos Mesmo Galera Aqui é Mais Eu já Vou Explicar Primeiro Vou testar Se esse Modo Vai Ficar Legal Para A gente E se Tiver A gente Testa Só Tiro Down Aqui Coloco Up Pronto Não Está 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 Ao contrário Na verdade Por isso Que eu Gosto De fazer Assim Um Só Primeiro Para Poder Testar Direitinho Então Deixa Eu Entender O Que Foi O Erro Aqui Para Ele Poder Subir O X Dele Tem Que Estar Ainda Menor Que O Tamanho Total Da Escada Então Tem Que Estar Maior Ou Igual Não Maior Ou Igual Escada Y Menos O Tamanho Dele Barra 2 Menos A Altura Não É A Largura Ó Ó Agora Já Deu Para Subir Só Que Ainda Não Está Do Jeito Que Eu Quero Tem Que Está Então Igual A A Largura Total Do Personagem Ah Galera Pelo Amor De Deus Fui Muito Idiota Aqui Se Eu Deixar O Is Overlapsing Aqui Vai Dar Esse Erro Mesmo Tá Porque Ele Está Checando Só A Questão Do Da Condição Da Condição De Estar Sobrepondo A Escada Ó Agora Já Deu Já Deu O Diferencial Então Vamos Ver Aqui Na Verdade É Escada Y Mais O Tamanho Do Objeto Tá Galera Tinha Cometido Um Erro Então Já Dá Para Ele Até O Tamanho Que Eu Quero Agora Para Ele Descer É O Inverso Mas Primeiro Deixa Eu Explicar Aqui O que Vai Acontecer Aqui Vamos Pegar O Nosso Comando Se Ele Estiver No Terreno Escada A Gente Vai Checar Se Y Do Nosso Personagem É Maior Ou Igual Ao Y Da Escada Mais A Altura Do Objeto Aí O que Vai Acontecer Aqui O Y Da Escada Está Sendo Na Esquerda Acima Porque Ela É Um Tile De Background Então Eu Quero Checar Se O Y Do Personagem Está Aqui Mesmo Se Ele Está Maior Ou Igual Que O Y Da Escada Que Está Aqui Em cima Mais É É O Y Da Escada Tá Só Que Não É É O Y Da Escada Que Está Lá Em Cima O Ponto De Origem Dele É Lá Na Esquerda Acima Então Mais Escada Higit Ou Seja A Altura Da Escada Né Menos Self Higit Que É O Tamanho Do Personagem Beleza Mas Aí É Quando Pressionar Para Baixo E Eu Vou Descer Então É Mais Aqui Certinho Então Aí Ficou Sobrando Né Uns Pedacinhos Aí Você Pode Modificar No Caso Fazer Assim Quando Ele For Subir Vai Ser A Altura Dele Barra Dois Em Vez De A Altura Completa Aí Dá Para Ele Até O Final Agora Você Vem Aqui Na Altura E Coloca Barra Dois E Vê Se Vai Ficar Do Que Você Quer Posso Subir E Descer Com Ele Até O Final Tá Vendo É Para Ele Não Sair Um Pouquinho Só Do Solo Você Pode Colocar Tipo Assim Ó Você Colocou Normal E No Final Você Coloca Menos Tipo 5 Beleza Vamos Testar Opa Acabei Pulando Aqui Ó É Assim Mesmo Que Eu Quero Que Fica Tá Vendo É Mas Aí Você Define Quando Ele Pode Sair Da Escada Eu No Caso Vou Colocar Para Ele Poder Sair Da Escada A Qualquer Momento Considerando Que Quando Está Na Escada O Para Cima E Para Baixo Sobem Basta Você Apertar Esquerda Ou Direita Para Ele Sair Da Escada E Quando Ele Sair Da Escada Ele Vai Automaticamente Ir Para Terreno Solo Porque Ele Vai Estar Caindo Ele Vai Usar O Plataforma Então Nós Temos Aqui As Condições De Poder Subir A Escada Galera E Vamos Colocar Aqui Vamos Copiar Esse Trigger Aqui Colar Aqui E Quando Ele Pressionar Para Esquerda Aí Você Dá Um Make Or Block E E Copiar Cola Comando Quando Apertar Para Esquerda Ou Direita Tudo Que Vai Acontecer Cadê O Ataque Tudo Que Vai Acontecer É Que O Terreno Dele Vai Ser Solo E Ele Vai Mudar O Gráfico Vamos Deixar O Gráfico Dele Virado Para Direita Pronto Ó Opa Esqueci De Um Detalhe Galera Não Adianta Mudar O Gráfico Se Eu Não Habilitar Aqui O Plataforma Ele Não Vai Cair Igual A Gente Quer Prontinho Você Sobe A Escada Do Que Você Quiser Tá Vendo Temos A Animação Você Sobe E Desce Até O Ponto Que Você Quiser Depois Simplesmente Sai Se Se Você Quiser Colocar Uma Condição Para Só Poder Descer Da Escada Quando Tiver No Certo Ponto Aqui É a Condição Onde Ele Sai Da Escada Então No Lugar De Colocar Uma Tecla Você Coloca Se Tiver Com Y Maior Ou Igual A Tal Você Decide Agora Você Pensa Assim Mas Se Tiver Duas Escadas Não Vai Dar Erro Então Vamos Testar Isso Agora Como Você Está Olhando Ali A Escada Que Está Mais Próxima Do Personagem Que É Lógico Olhar Uma Por Uma Só Que Como Eu Criei Depois De Está No Mesmo Layer Ela Está Acima Dele Mas Enfim Tudo Bem A Nossa Condição De Escada Que Está Pronto Então Vamos Chamar Aqui De Movimentação Movimentação Diferenciada E Vamos Criar Aqui Vai Ser MD Solo E Solo Vai Ser Esse Daqui Vai Ser O Movimentar Lá No Solo Copiar E Colar E Chamar De MD Escada Também Já Temos Esse Comando E É Esse Aqui É Todos Esses Aqui Tudo Isso Tem A Ver Com Escada Agora Galera A 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 O Comando Para Poder Voar Então Vai Ser MD Voar Ou Voo No Caso Beleza Primeiramente A gente Tem Que Poder Ativar O Voo Então Quando Eu Apertar A Tecla Shift Ok Pressed O Nosso Personagem Opa Ele Vai Para Terreno Voo Ou Céu Você Decide Pronto Já Temos Como Ir Para Terreno Voo E Nada Dos Outros Negócios Vão Funcionar Inclusive Outra Coisa Que Você Tem Que Pô Aqui Quando Eu Tiver Sobrepondo A Escada E A Apertar Para Cima Eu Vou Começar A Subir Essa Escada Mas Enquanto Você Estiver Voando Você Caminha Nas Oito Direções Então Você Simplesmente Coloca Uma Condição Aqui Que Ele Só Vai Poder Subir Na Escada Se O Terreno Dele Não Estiver Em Voo Para Ele Subir Ou Descer Numa Escada Ele Tem Quer Dizer Para Ele Entrar Numa Escada Ele Tem Que Está No Terreno Solo Na Verdade Você Pode Pôr Para O Terreno Ser Diferente De Voo Para Ele Poder Ir Lá Ou Ser Igual A Solo Pronto Agora Eu Entro Na Escada Normalmente Mas Pegar Aqui Vai Desabilitar O Plata Forma Pronto E Agora Você Vai Colocar Sua Animação Eu Esqueci O Nome Da Animação Que Ótimo Tá Voando É Nome Da Animação Então É Selfie Nome Underline Voando O Interessante Galera É Você Criar Uma Função Para Ligar E Desligar O Modo Solo Escada Voa Enfim Porque Você Pode Precisar Deles Mais Para Frente No Seu Jogo Enfim Você Pode Precisar Ativar Eles Por Exemplo Ativar O Modo Voo Sem Que Aperte Shift Aí Você Vai Precisar Que Isso Aqui Esteja Numa Função Para Você Chamar Ela Enfim Tá Já Ativamos O Modo Voo Já Vamos Mudar De Gráfico Mas Ainda Não Acontece Nada Então Quando Eu Estiver No Modo Voo Vamos Criar Aqui Um Sine Um Sign Para Ficar Legal E Esse Sign O que ele Vai Fazer Ele Vai Deixar Um Movimento Horizontal De Mais Ao Menos 20 Beleza E Vamos Testar Se Assim Tá Bom Mas Antes Vamos Colocar O Movimento Dele Enquanto Ele Estiver Voando Enquanto Ele Estiver Voando Vai Ser Assim Tá Aqui A gente Vai Colocar As Condições Enquanto Ele Estiver Voando Se Ele Pressionar Você Pode Colocar Também O Behavior Tá Movimento Oito Direções Mas Eu Vou Colocar Desse Jeito Aqui Mesmo Quando Ele Apertar Para Baixo Eu Copiei Comando De Cima Vai Dar Um 7 Y Igual Y Que Ele Tá Mais Plataform Max Speed Vezes DT Beleza Quando Eu Pressionar Para Esquerda Eu Já Vou Dar Um 7 X Eu Posso Copiar O Comando Só Trocar O Self Y Pelo Self X Quando Apertar Para Tecla Direita Opa Tecla Direita Que É Mais A Tecla Quando For Para Esquerda É Menos Quando For Para Direita É Mais E Quando For Para Cima É Menos E É No Y Mesmo Então Vamos Testar O Nosso Esquema De Voo Opa Tem Alguma Coisa Acontecendo Aqui E Não É Nada Demais Não Galera É Simplesmente Que Eu Esqueci De Colocar Para O Sign Iniciar Desativado E Também Foi Bom Que Eu Vi Que O Horizontal Está Ligado O Que A É O Vertical Que É Como Se O X Vou Colocar Aqui Um Tamanho Menor Também Que Ele Está Se Movendo Muito E Ativar No Início Não Quando Eu Ativar O Modo Voo Aí Eu Vou Ativar O Nosso Sign Aqui Tá Set Active Inactive Pronto Opa Inactive É Ativo É Inativo Galera É Nos Outros Módulos É Quando Você For Para Escada E Quando Você For Solo Ele Vai Estar Inativo Então Beleza Agora Já Estamos Voando Podemos Ir Para Qualquer Lado Aqui Do Céu E Quando A Gente Para A Gente Fica Flutuando Assim Não Só Quando A Gente Para Enquanto A Gente Está Mexendo Também Eu Não Criei Direita Esquerda Para O Negócio De Voo Mas Você Mas Só Para Você Ter Uma Ideia De Se Se Movendo E Tal Quando Ele Apertar Para Para Esquerda Vou Colocar Um Trigger Onze Opa Vamos Trocar Isso Aqui Por Cadê 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 Um Mirror Galera Aquele Mirror Que Eu Falei Só Para Tratar Desse Gráfico Mesmo Vamos Copiar E Colar O Gráfico Dele Está Aparecendo Que Está Virado Para Direita Então Ele Só Vai Ficar Espelhado Ou Se Virar Para Atrás Quando Ele Estiver Para Esquerda Quando Ele Estiver Indo Para Direita Ele Vai Ficar Sem O Gráfico Espelhado Então Vamos Testar Ó Vamos Colocar Para Esse Sign Ser Mais Rápido Deixa Eu Ver Aqui O Período Se Eu Não Me Engano Quanto Menor Mais Rápido Fica É Isso Mesmo Só Vamos Colocar Para Quando Ele Começar O Voo O Y Subir Um Pouco Então Vai Ser Self Y Igual Y Que Ele Está Menos Self Y Menos Metade Do Tamanho Dele Para Ele Não Ficar Entrando No Chão Assim Logo De Cara Quando Ele Está Voando Sugere Se Que Ele Está Na Frente De Todos Os Objetos Beleza Mas Quando A gente Iniciar O Voo A gente Quer Que Ele Suba Um Pouco Inclusive Ele Desceu Porque Eu pus Mais Em vez De Por Menos Prontinho A hora Que Eu Vou Movimento Zinho Bem Legal E Quando Eu Quiser Parar O Voo Quando Eu Pressionar Shift Eu Não Preciso Nem Criar Outra Condição Basta Eu Olhar Shift Aqui Quando Eu Apertar Shift Se Eu Já Estiver No Voo Ele Vai Descer Se Eu Não Tiver Ele Vai Iniciar O Voo Então Vamos Colocar Isso Aqui O Par Coloquei Errado Tem Que Faz Com Que Ele Vá Para O Solo Pronto Ó Tô Voando Agora Se eu Apertar Shift De Novo Pronto Agora Eu Quero Subir A Escada Agora Eu Quero Voar A Partir Da Escada Também É Possível Simplesmente Você Coloca Uma Condição Lá Para Negar Isso Caso Você Não Queira Agora Vamos Tratar Do Nosso Personagem Nadando Galera Mas Antes De Isso Vamos Criar Uma Função Para Que Vamos Adicionar A Função Aqui Para Que A Gente Possa Movimentar Nosso Personagem De Acordo Com Que A Gente Quer Então Vamos Chamar De Personagem E O Parâmetro Vai Ser Index Zero Vai Ser Vamos Chamar Ele De Definir Terreno Terreno Aí Cria Outro Parâmetro E Vai Definir O Parâmetro Que A Gente Quiser O Index 1 Que O Index 0 É Definir Terreno Index 1 Vai Ser Solo Voo Etc Então Quando For Solo Isso Vai Acontecer Com Personagem Como Tem Um Só A 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 Personagem Específico Só Criar Uma Condição Aqui Dentro Para Colar Aqui Que Eu Gosto De Poder Fazer Isso Aqui Pronto Agora É Só Copiar E Colar Solo Temos Temos O Voo Vamos Tirar Isso Aqui Quando Ele Estiver Voando É Assim É Essa Configuração Que Vai Acontecer E Quando Ele Estiver Na Escada Beleza Vamos Pegar A Configuração Aqui Da Escada Agora Em vez De Pôr Esse Monte De Configuração Repetida Tudo Que Você Tem Que Fazer É Isso Quando Ele Estiver Voando Eu Vou Chamar Nossa Função Personagem Definir Terreno Voo E Aqui Personagem Definir Terreno Solo E Aqui Definir Terreno Escada E Aqui É Solo De Novo Que Caso Ele Saia Da Escada Pronto Você Não Precisa Mais Colocar Para Ficar Criando Milhões De Repetições Desse Comando Aqui Até Porque Se Você Quiser Integrar Outra Coisa Que Você Precisa Integrar Nos Outros Mil Eventos Também Você Já Configurou Aqui Direitinho Então Nossa Movimentação Aqui Vai Ter Também MD Funções Movimentação Diferenciada Funções Deixar Em primeiro Lugar Aqui E vamos testar Se mudou Alguma coisa Aqui Obviamente Não Podemos Voar Podemos Cair Podemos Andar Podemos Pular Podemos Subir A escada Caso Que Eu Começo A Subir A Escada Vamos Ver O que Que Rola Ele Chama Definir Terreno Escada O que Que Definir Terreno Escada Faz Ele Coloca O X Dele É Igual O X Que Ele Tá Mais O Mais Self White Barra 2 Provavelmente Ele Não Está Achando Ou O X Do Personage Ou X Da Escada Porém O X Do Personage É Fácil Ele A Vamos Ver Como Que A Gente Pode Fazer Isso Aqui Da Melhor Forma Para Ele Pegar A Escada Certinha Beleza Ok Beleza Vamos Usar O Is Overlapsing Para Para Definir O X Apenas Então Se Personagem Está Sobrepondo Escada Tudo Isso Aqui Vai Acontecer Já Galera Agora A Gente Olha Overlapsing Só Para Ele Pegar O X Certo Da Escada Que A Gente Está Tratando Dela Que Eu Acho Que Esse O Problema Era Esse Mesmo Problema Então A A Gente Resolveu Beleza Não Não Acabei De Interessante É Que Ele Está Se Virando Mas Ele Não Está Virando Para O Gráfico Que Eu Quero Esquerda Está Sendo Gráfico De Direita E Direita Está Sendo Gráfico De Esquerda Bora Arrumar Isso É Deixa eu Ver No Nosso Movimento Cadê Cadê Aqui Tá Self Nome Esquerda Self Nome Direita Pelo Visto É Outro É Outro Problema Porque Aqui Ele Inicia Assim Ah Tá Já Entendi Galera O que Que Acontece Quando Eu Vou Eu Passo A Usar O Comando Mirror Se Eu Estou Com Mirror Agora Porque Ele Está Virado Para Esquerda Então Se Eu Volto Para O Gráfico Normal Ele Vai Continuar Mirror Tá Vendo Então O que Que Você Vai Sempre Fazer Deixa Eu Pegar Aqui Lá No Nossa Função Antes De Você Fazer Qualquer Transformação Você Coloca Para Desligar O Modo Espelhado Pronto Você Pode Colocar Só Aqui Mesmo Em Definir Terreno Nem Precisa Colocar Em Tudo Mas Eu Vou Colocar Em Um Por Um Ah Mas Por que Que Você Pode Colocar Só Em Um Você Vai Colocar Em Um Por Um Porque Eu Não Gosto De Deixar As Coisas Para Do Do De Fora Aqui Acho Que Eu Tenho Acho Que Eu Sou Meio Doidão Nesse Ponto Galera Se Ficar Aqui Tipo Assim Se Eu Colocar Um Evento Em Branco Aqui Para Colocar Ele De Algum Jeito Eu Fico Incomodado Com Aquilo Não Sei Por Que Mas Beleza Agora Vamos Testar Estou No Modo Mirror Desliguei Voltei Ao Normal Estou Indo Para Direita Estou Indo Para Esquerda Certo Agora A Escada Provavelmente Não Vai Mais Bugar Por Que Ela Estava Bugando Não É Por Cause Do Overlapsing Na Verdade Estava Certo O Que Acontece É Que Como Ele Estava No Mirror O X Dele O Ponto De Origem Dele Passou A Ser Trocado Então Eu Ia Lá Para O Cantinho Da Escada Assim Porque O Ponto De Origem Passou A Ser A Partir Do Momento Que O Gráfico Ficou Espelhado Então Pronto Tá Vendo Um Bug Pode Afetar Um Monte De Coisas Beleza Agora Existe O Modo Nado Vamos Colocar Um Efeito Aqui Na Nossa Água Para Ficar Parecido Com A Água Mesmo Botão Direito Effects Waiter Background Pronto Deixar Um Pouco Maior Aqui Tá Aí Vamos Deixar O Solo Na Frente E Ver Como É Que Tá Opa Tá Muito Rápido E Também Tem Que Ficar Um Pouco Maior Aqui É Intensidade Ângulo Reflectividade Vamos Colocar 200 Deixa eu ver 300 Tô Vendo O que Que Muda Galera E muda O reflexozinho Aqui Branco Tá Vendo Pra Parecer Uma Água Mesmo É Até Legal Colocar Um Valor Alto Aqui Legal Gostei Agora Embos Vamos Ver O que Que Isso Faz Ah Embosa É Aqui Que Muda O quanto Que A água Se Mexe Aparece Acredito Eu Que 20 Já É Suficiente Beleza Velocidade XY Deve Ser Velocidade De Movimento Dela Obviamente Ou Então É Speed Vamos Colocar Em 2 E Testar Ainda Não É Speed Então Vamos Colocar Aqui 10 Barra 10 É Era Aqui Mesmo É Esse Embosa A gente Pode Mudar Um Pouco Porque Tá Muito Beleza Agora Vamos Descer Essa Água Um Pouquinho Pra Não Ficar Saindo Aqui Do Nosso Solo E Pronto Com Sprite Comum O Construct Mesmo Já Cuidou Pra Ele Ficar Perfeito Só Que A gente Foi Lá Pra Puta Que Pariu Galera Quando A gente Pulou Aqui Porque Não Tem Nenhuma Configuração Vamos Fazer Assim Vamos Dizer Para Sistema Sistema Quando O Personagem Collidir On Collision Com Object Água Eu Vou Definir Ele Vou Criar Um Parâmetro Aqui Tá Água Pronto Inclusive Eu Posso Tirar Isso Aqui Posso Colocar O Que A gente Já Sabe Que Não Era Isso Então Not Mirro Outra Coisa O Nosso Terreno Aqui A gente Não Precisa Colocar O Nome Dele De Novo Não A gente Pode Colocar Que O Terreno Que A gente Está Passando Para Ele É Função Parâmetro 1 Porque A gente Já Passou Terreno Aqui Sendo Assim A gente Vem Aqui Apaga Todos Os Os Negócios Que A gente Passou Terreno E Cola Por Por Último Aqui Pronto Agora Vamos Pegar Onde A gente Passa Algum Terreno E Quando Ele Colidir Com A água Eu Vou Passar O Terreno Água Para Ele Pronto Não Vai Acontecer Nada Agora Quando Ele Cair Na Água Ele Também Ele Vai Ficar Parado Não Ele Ainda Não Vai Ficar Parado Porque A gente Não Configurou Então É Tirar O Modo Espelhado Definir O Terreno Colocar Acho Que É Nadando Nadando Isso A Animação Que A Gente Quer É Essa Nadando Tirei Um Aspecto Sem Querer Desabilitar A Plataforma E Aqui No Sign Você Deixa Inativo Também A Não Ser Que Você Que Então Beleza Vamos Pular Na Água E Olha Aí O Cara Já Tá Na Água Na Verdade A Pode Deixar Um Sign Mas Eu Eu Colocaria No Caso Um Sign Eu Colocaria Um Sign Até Diferente Para Essa Questão As Configurações Da Água Também São Oito Direções Como Voo Só Que Elas Também Pegam A Configuração De Tipo Da Escada Aqui Porque Você Não Pode Ir Para Qualquer Lugar Certo Pois Então Vamos Ver Como A A A Vai Fazer Isso Vamos Colocar Assim Vamos Pegar Aqui Nosso Movimento Voo Copiar Colar E MD Água Você Tira Aqui Ativação E Coloca Água Em vez De Voo Pronto Você Está Se Movimentando Só Que Você Não Quer Por Gráfico Espelhado A Não Sei Que Você Queira Mesmo Mas Eu Não Quero Então Vou Deixar Sem O Gráfico Espelhado E Vamos Testar Só Que Eu Vou Poder Voar Também Porque Eu Não Pus Nenhuma Condição Vamos Fazer O Seguinte Vamos Clicar Aqui Behaviors E Adicionar Behaviors Solid No Personagem Porque Esse Behavior A gente Vai Pôr Para Ele Iniciar Desativado E Vai Testar Se Fica Bom A Gente Ativar Ele Quando Ele Estiver Na Água Cadê Aqui Set Enable Não Ele Ele Ainda Está Passando Direto Porque O Behavior O Nosso Behavior Solid Não Está Levando Em Contra O Movimento Dele E A Colisão Porque A Gente Não Está Usando Nenhum Outro Behavior De Movimento A Gente Está Usando 7x 7x Então Podemos Tirar Esse Behavior E Já Sabemos Que Ele Não Vai Servir Para Isso Então Vamos Fazer O Seguinte Antes De Se Movimentar Para Esquerda Que É Onde A Gente Sabe Que Saber Se Atrás No X Mesmo Que Ele Está Porém 16x Atrás Não Tem Algum Solo Então Eu Inverte Aqui Se Não Tiver Ele Vai Poder Se Mover E Vamos Testar A Nossa Colisão Personalizada Está Funcionando Mas Depois Da Água Que For Ter Uma Colisão Caramba 8 Também É Muito Vamos Colocar 2 Então Porque Também Não Fica Um Espaço Muito Grande Está Ótimo 2 Pronto Eu Também Não Quero Poder Sair Do Layout Então Vamos Adicionar O Bond To Layout E Ver Se Ele Sai Se Ele Ignora A Condição De X Y Ou Se Ele Vai Ficar Preso No Layout É Funcionou Perfeitamente Porque Não Tem Como Sair Do Layout Então Você Pode Pôr Sua Água De Boa E A Sua Outra Condição Que Você Já Fez Aqui Tá De Boa Só Que 2 Ainda Tá Sendo Muito Vamos Colocar 1 Porque Para Não Sobrar Espaço Prontinho Beleza É Isso Galera Você Já Tem A Sua Água Aqui Só Que Você Tem Que Configurar Para Não Poder Sair Dela Agora Você Já Sabe Que Você Nunca Vai Poder Sair Da Sua Água Para Caso Por Exemplo Caso Tenha Outro Objeto Ali Vou Mostrar Para Vocês Aqui Caso Tenha Outro Objeto Aqui Você Não Vai Poder 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 Vou Colocar Só Dois Dele Aqui Para Poder Testar Aqui Embaixo No Fim Do layout Para Isso Você Vai Pegar Copiar Essa Condição Colocar Aqui Quando Ele Estiver Indo Para Direita Ele Não Poder Ter Um Solo Quer dizer Ter Solo A Um Pixel De Distância Dele Então Em vez De Colocar Menos Um Você Quer Checar Para Frente Então Você Coloca Mais Um E Vamos Testar E É Isso Aí Você Colide Com Os Objetos E Para E Pode Ir Também Para Baixo Agora Vamos Fazer A De Cima E De Baixo Que É A Mesma Coisa Quando Estiver Para Baixo Você Vai Checar Aqui Você Deixa Em Zero Você Quer Checar Y Se Tem Alguma Coisa Embaixo De Você E Agora Quando Estiver Subindo É Menos Um Porque É Acima Para mim Poder Checar Direitinho Eu Vou Criar Um Outro Aqui Pronto Sempre Faça Isso Galera Sempre Cheque Se Está Funcionando Direitinho Então Eu Não Posso Me Mover Para Baixo Porém Ainda Ocorreu O Erro De Eu Ficar Preso Aqui Vou Ativar O Modo Voo Sair Aqui Para Testar Se Não Se Eu For Para Cima Ou Para Baixo Eu Fico Preso Porque Ah Entendi O Nosso Movimento Ele Está Sendo Desabilitado Quando A Gente Como É Que Eu Dizer Quando A Gente Estiver Colidindo Com Esse Objeto A Gente Vai Ativar As Outras Opções Também A Gente Vai Estar Colidindo Com Ele Então Vamos Ver Como Que A Gente Vai Fazer Aqui Para Corrigir Esse Probleminha Bom Galera O lance É Que Você Tem Que Põe Uma Configuração Maior Porque Se Não Quando Você Colidir Com Ele Em Uma Posição Por Exemplo O Objeto Veio Até Aqui Em Cima Dele Ele Vai Estar Colidindo Com Ele Aqui E Ele Não Vai Conseguir Se Mover Para Nenhum Dos Outros Lado Porque Ele Vai Estar Colidindo Com Objeto Então Você Coloca Uma Condição Maior E Simplesmente Diminui Um Pouco Você Pode Diminuir Um Pouco A Colisão Do Seu Objeto Para Tratar De Colisões Com Outras Coisas Que Estiverem Na Água Dependendo Do Que For Seu Jogo Mas Eu Coloquei Oito Aí Olha Como Que Tá Tá Sobrando Um Espacinho Eu Acredito Que 4 Fica Legal Lembrando Que Eu Estou Tentando Fazer Isso Do De Mais Fácil Possível Porque Apesar De Ser Uma Coisa Simples Tem Bastante Coisinha Para Fazer Pronto Eu Posso Eu Colido Com Ele Em Todas As Direções Esquerda Direita Baixo Cima E Continuo Podendo Me Mover Mas Eu Não Consigo Passar Do Objeto Porque Ele Também Não Consigo Sair Do Mapa A Única Coisa Agora É Para Onde Que Você Vai Poder Sair Da Água Logicamente É Só Para Cima Não Vai Ter Como Você Sair Dela Para Outro Lugar Então Vamos Lá Para Você Ir Para Acima Você Antes Tem Que Realizar Uma Checagem Mais Tem Que Estar Maior Ou Igual A Escada Y Mais O Tamanho Personagem Barra 2 Vamos Trocar Escada Y Por Água Y Pronto Então Você Vai Checar Duas Coisas Antes De Ele Poder Subir Se Não Tem Colisão Com Objeto E Se Ele Ainda Está Dentro D'água Se Não Tiver Colisão Com Objeto E Ainda Estiver Dentro d'água Ele Pode Subir Vamos Ver Como É Que A Gente Está Aqui Ó Ele Não Pode Passar Da Água Aqui Então É Isso Prontinho Agora Você Tem Que Criar Um Modo Para Você Pular Para Fora D'água Então Vamos Ver O Que A A Vamos Ver A 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 Vejamos Deixa eu Pensar Aqui Vamos Fazer Um Teste Vamos Na Hora Que Eu Apertar Para Cima É Eu Vou Checar Para Eu Poder Fazer O Movimento No Caso Para Cima Então Eu Só Vou Poder Subir Até Um Certo Ponto Agora Se Chegar Esse Ponto Eu Não Vou Mais Poder Continuar Para Cima Mas Se Já Tiver Ultrapassa Nesse Ponto Vamos Fazer O Teste Se A 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 Beleza Não Ele Não Ele não Pulou Porque Antes Disso Entendi Antes Disso Ele Precisou Tocar O Solo Antes De Poder Pular Então Usando O Nosso Plataforma A 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 Vai Ser Os Pulos Para Fora D' Água Vamos Criar Aqui Uma Variável Nosso Personagem E Chamar De Pulo Personalizado Pronto Quando Eu Quando Nosso Personagem Já Estiver Para Fora D' Água Eu Quero Que Isso Aqui Seja Um Trigger Once Para Não Ficar O Tempo Todo Adicionando Esse Esse Evento Trigger Once Ele Vai Fazer Acontecer Uma Vez Só Enquanto For Verdadeiro Ou Seja Enquanto Ele Estiver De Baixo D' Água Ele Vai Se Movendo Para Cima A Partir Do Momento Que Não For Ele Vai Ligar O Trigger Once De Dar Um Set Value E Adiciona Ao Pode Pode Até Isso Aqui Mesmo No Caso Não Tem Problema E Ele Vai Subir E Depois Subtrair Um De Valor Subtrair Um De Personalizado Só Que A Gente Vai Subir Um Pouco Mais Rápido A Gente Quer Que Sobe Com O Que Com 5 De Velocidade A Gente Quer Que Fique Um Pouco Mais Rápido Vamos Testar Não Ele Está Subindo Ele Está Subindo Demais Ele Está Indo Lá Para Então Em vez De Passar 100 Aqui Para O Pulo Vamos Passar Só 20 Ó Peraí Tá Só Que A Gente Tem Que Desabilitar O Nosso Controle A Gente A Gente A Gente A A A Gente Vai Poder Ir Para Um Lado E Para O Outro Quando A Gente Estiver Pulando Mas A Gente Não Quer Que A Gente Possa Controlar O Movimento De Para Baixo Ou Para Cima Então A Gente Vai Vim Colocar Eu Só Vou Poder Ir Para Baixo Caso Pulo personalizado Esteja Igual A Zero E Para Cima Também Pronto Então Automaticamente Ele Só Vai Adicionar Isso Aqui Uma Vez Mesmo Então Vamos Testar Pronto Ele Está Andando Para Cima Só Que Ainda Não Está Ficando Do Jeito Que Eu Quero Deixa Eu Ver Aqui No Sistema O Que Está Fazendo O Que Eu Estou Fazendo De Errado Testei Aqui Na Verdade Ele Está Ligando O Pulo Personalizado E Está Indo Até Um Certo Ponto Beleza Só Que Enquanto For Maior Igual A 1 Nele Vai Acontecer Isso Aqui Quando Não For Trigger 11 Eu Vou Definir O Nosso Personagem Como No Terreno Solo Porque Está Ficando Estranho Porque Ele Está Subindo Mas Ele Não Está Descendo Também Vamos Testar Aqui Com Debug Preste Atenção Em Pulo Personalizado Só Está Caindo Em Uma Velocidade Bem Mais Rápida Não É Isso Que A Gente Que Quer A A Vai Arrumar E Também Está Podendo Pular Muito Alto Deixa Eu Entender O Por Que Ah Já Entendi Aqui Esse Trigger Na Verdade Não Está Funcionando Desse Jeito No Momento Em Que Ele Passa O Valor 20 Se Eu Continuar Pressionando A Tecla Para Cima Ele Vai Adicionando Toda Vida No Caso Então A A Partir Do Momento Que Eu Passei Esse Pulo Personalizado Para Ele Eu Vou Cadê Cadê Eu Vou Remover O Terreno Água Dele Para A Gente Testar Vamos Simplesmente Colocar Que O Terreno É Igual A Nada Na Verdade Para Essa Configuração Aqui Poder Ocorrer Tranquilo Era Para Ter Inicializado Em Modo Debug E Vamos Ver Aqui No Personagem E Ó Agora Independente Se eu Fico Apertando Ou Não Ele Vai Sempre Subir Essa Quantidade Aqui Eu Não Vou Conseguir Levar Ele Lá Para Simão Só Só Eu Também Não Ando Para Um Lado E Para O Outro Do Que Eu Quero Bom Você Simplesmente Vai Você Pode Passar O Terreno Saltando Da Água Para Ele Um Terreno Personalizado Da Própria Água Chamado Saltando Da Água E Aqui Você Faz As Configurações Você Exclui A De Baixo E Exclui A De Cima Pronto Ele Só Pode Andar Para Esquerda E Direita Também Tem As Colisões Caso Ele Esteja Na Pontinha Da Água Então Pronto Aí Você Pega O Nome Do Terreno E Troca Água Por Saltando Da Água Agora Você Pode Se Mover Para Esquerda E Direita Pronto Você Já Pode Pular Da Água E Você Pode Ver Que No Momento Que Eu Saio Da Água Ele Automaticamente Vai Até Aquele Pulo Lá Em Cima Que Eu defini Vou Passo Sem Querer Subir Na Escada Beleza Ele Só De Vez Em Quando Ele Volta Muito Rápido Eu Queria Ver Se A Dava Um Jeito Nisso Já Tem Bastante Tempo De Vídeo Para Um Vídeo Que Poderia Durar Cinco Minutos Se Fosse Uma Explicação Só Tá Ótimo Peraí Então Vamos Fazer O Seguinte No Momento Em Ele Estiver Caindo No Momento Em Que O Pulo Personalizado For Passado Você Sabe Que Você Vai Usar O Behavior Plataforma Para Fazer Descer Então Vamos Colocar Aqui O Max Fall Speed Vai Ser A Velocidade Que Ele Cai A Velocidade Padrão É Mil Eu Não Sei Se Quanto Maior Puser Vamos Testar Aqui Vamos Colocar Cinco Mil Parece Que Está Demorando Mais Ou Eu Estou Louco Vamos Colocar Dez Mil Então Galera Na Verdade Está Igual Então Vamos Ver Seria Jump Strength Não Jump Strength Até Onde Eu Sei É O Pulo No Alto Talvez Você Pense Por que Você Não Sabe Isso Eu Não Uso Muito Behavior Plataformer Mas Não É Nada Impossível De De Você Pegar A Manha Galera Gravidade Nada a ver Você Vai 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 Tipo Um Homem No Espaço Eu Acredito Que Seja Max Fall Speed Mesmo Tá Vendo Eu coloquei Zero Ele nem Caiu Vamos Colocar 100 É Isso Mesmo Caso Se você queira fazer na hora que ele estiver descendo, ele descer assim, você já sabe. Só sem movimentar o Max Fall Speed. Então, o valor padrão disso aqui é 1000. Vamos colocar para quando ele estiver caindo. Ele cair com 400 de velocidade. Beleza. E quando ele... Aqui no pulo personalizado, quando ele for mudar para o terreno solo, lá no nosso parâmetro do terreno solo, o Max Fall Speed vai para 1000. Opa, 1000 que é o valor padrão. E prontinho, vamos testar. Ainda está caindo um pouco rápido. Então, vamos colocar para... Max Fall Speed ser 100. Ele está caindo alto, provavelmente, porque a gente está ativando o Behavior, enquanto ele já está no alto aqui, galera. Mas a gente quer que ele caia mesmo nessa velocidade aqui. Então, vamos testar. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos criar uma outra variável, que vai se chamar... Decida Personalizada. E quando o nosso personagem for definir terreno solo, na verdade, ele vai passar aqui o terreno... Decida Personalizada. E vai fazer parte do saltando da água. Então, ele pode mover para um lado e para o outro. Decida Personalizada é igual a 20. Pronto. Agora, a gente cria outro objeto aqui. Enquanto o Decida Personalizada é maior ou igual a 1, ele define o y dele igual a 20. Então, ele está a mais 5, porque é para descer, e subtrai 1 de Decida Personalizada. Na hora que estiver menor ou igual a 0, vai acontecer uma vez só de definir o terreno solo. Prontinho. Aqui é só tirar o terreno solo, porque a gente já vai usar ele aqui embaixo. E vamos testar. Porque a gente não quer que fique descendo rápido daquele jeito. Pronto. Só que... Eu não quero que ele... Na hora que ele termine de descer, ele ative o terreno solo, caso ele esteja na água. Não faz sentido, né? É só para ativar se estiver aqui, ó, no solo. Bom, galerinha, voltando aqui. Bem, eu tive que fazer um corte no vídeo, porque o que acontece? Os meus vizinhos acham que todo mundo tem que ouvir a mesma música que eles. Então, desde então, eu não consegui gravar. Mas o que rola? Eu acabei testando aqui novos métodos enquanto isso, e acabei descobrindo um legal. Já vou passar para vocês. Vou dizer o que eu tirei e tal, enfim. E também, talvez vocês notam alguma diferença no vídeo, é porque eu estou gravando agora com um novo programinha. Espero que ele também não seja do tipo que dê erro, mas ele parece realmente bem... bem melhor que o outro, e parece que eu não vou mais perder vídeo graças a isso. Então, vamos analisar o que a gente tinha feito até agora. Beleza, eu ando para um lado, para o outro, normalmente, o sistema de plataforma. Se eu quiser, eu posso ir na escada, tanto a partir daqui, da própria escada, né? Aí eu saio do jeito que eu quiser. pressionando alguma das teclas, eu saio do modo escada e vou para o modo solo. Assim como em qualquer jogo de plataforma, dá para você subir enquanto você está pulando na escada. Isso é uma coisa que eu acho legal, e que a gente fez aqui também, ó. Está vendo? No momento em que você aperta para cima, você se agarra na escada. Então, ficou bem legal. Se você apertar Shift, você entra em modo de voo. Como você pode ver, aí você aperta Shift de novo para desativar esse modo, e volta para o modo solo. A gente está no modo da água, que é o mais complicadinho, basicamente. E, ó, a gente não sai da tela devido ao Bond to Layout, e não vai para cima de obstáculos devido a nossa própria configuração de colisão. Ah, agora é a questão de sair da água aqui, ó. Está vendo? A gente estava simplesmente colocando para a gente poder pular para fora da água, igual eu estou fazendo aqui. Eu acho que desse jeito aqui já ficou bom. Ó. Você simplesmente pode sair da água. Se você apertar Shift aqui, você também pode virar o personagem que voa. Claro que você pode sempre configurar isso. Mas como você pode ver, ó, está 100%... Não tem bug nenhum de passar de um para outro. Tipo assim, eu estou no modo solo, do nada eu posso simplesmente ir para o modo escada, aí daqui eu já vou direto para o modo voo. Isso aí é tudo configurável. Está tudo perfeito a configuração. Quando você cair na água, você também pode pôr para ele descer um pouco mais. Não tem problema nenhum. Tipo, vamos ver aqui. Na hora que eu colide com a água, eu vou para o terreno água. Então vamos lá nas nossas funções, né? Aqui no terreno água, você pode simplesmente dar um 7Y, igual a Self Y, que é a posição Y que ele está, mais Self Aged barra 2, que é para ele ir metade do tamanho dele para baixo, porque aí ele vai entrar 100% na água. Não esqueça de deixar o 7Y em todas as funções, quando você for se transformar para escada, voo, solo, e desativar o sign, porque o sign só acontece quando você está voando. Então você só deixa ele ativo quando você estiver voando. O resto é tudo inativo. Em escada, em tudo. Por quê? Por que não deixar inativo só nenhum? Porque você pode passar de um aleatório para outro. Tipo, você está voando e vai para a água, você está do solo e vai para a água, você está em uma escada e você cai na água, enfim. Então sempre você desliga as configurações de outros e liga as configurações do atual. do seu terreno atual. Então beleza, já coloquei aqui para ele descer um pouco mais quando ele chegar na água. E vamos ver como é que vai ser. Antes eu parava aqui em cima. Ó. Ah, mas eu não gostei, ficou mais ou menos e tal. Ele está indo muito para baixo. Então. Está indo muito para baixo. Então vamos colocar menos 20. E vamos ver como é que fica. A gente só quer o personagem encaixadinho aqui na pontinha da água. Está muito pouco ainda. Vamos deixar menos o que? Menos. Menos 30. Opa. Apertei para cima muito cedo. É. Não, ainda. Ele está muito para fora agora. Não gostei. Então vamos deixar em 25. Lembrando que ele vai mais a metade dele para baixo e depois sobe algum tantinho que a gente quer para ficar onde a gente realmente... Que porra é essa que ele foi lá para baixo, hein? Para ele ficar mais ou menos ali onde que a gente acha interessante. Ele foi muito para baixo agora. Deixa eu... Ver para onde que ele está indo aqui quando eu desço metade do tamanho. Não era para isso acontecer, não. Não sei por que ele está indo metade do tamanho dele para baixo, não. Ah, tá. Já entendi. Eu coloquei aqui o 7X. É 7Y, galera. Por isso que está errado. Por isso que eu não estou conseguindo configurar a distância nem a pau. Beleza. Ele está indo aqui. Com metade para baixo já resolveu. Nem precisou de menos tanto e tal para ajeitar. Porque só tinha aquele problema mesmo. Se você quiser, você pode ativar um sign enquanto ele estiver na água. De ele ficar boiando. Tipo, não ficar paradinho assim igual ele está. Mas eu vou deixar assim mesmo. Então, basicamente é o seguinte. Tinha uma descida personalizada, além da subida personalizada. Deixa eu fechar aqui nossa função. E abrir só da água aqui. Você vai tirar a sua descida personalizada. Nós não vamos usar ela. O que acontece? Quando o personagem está na água, a gente tem aquelas configurações, tá? E a gente vai definir aqui para caso ele esteja com pulo personalizado igual a zero. Ou seja, caso ele não esteja subindo, ele vai poder ir para baixo ou para cima. Tá vendo aqui? Só para baixo ou para cima tem condições de pulo personalizado. Porque enquanto você estiver pulando, você não pode se mover para baixo ou para cima. Isso aqui vocês sabem, que é só a condição de colisão do solo. Agora, uma vez que você salte para fora da água, você vai ganhar o pulo personalizado e o seu terreno vai mudar para saltando da água. Aí o que acontece? No saltando da água, enquanto você estiver pulando, você pode se movimentar para a esquerda e para a direita. Você não pode se movimentar para cima e para baixo. Quando você saltar da água, para começar, você faz aqui a condição, para saber se o y ou seu está na ponta da água. E eu criei as variáveis aqui de instância no nosso personagem, que é salve x e salve y. No momento em que a gente pular, no momento em que a gente pular da nossa água aqui, deixa eu ver se está gravando tudo certinho aqui, beleza, certo. A gente vai estar aqui nessa pontinha. Pulamos da água, a gente quer salvar essa posição aqui onde a gente estava. Então a gente saltou e ficou salvo essa posição aqui. Aí quando a gente estiver mais ou menos aqui, a gente vai querer saber do sistema se a posição atual do herói, lá embaixo, na posição x, onde a gente foi salvo, existe algum terreno. Se existir algum terreno, então ele vai se transformar no personagem de solo, porque ele vai simplesmente descer para o terreno. Caso não tenha nenhum solo, caso ele ainda esteja na água, nada disso aqui precisa acontecer. Então vamos lá. Deixa eu sair do modo desenho aqui. Então beleza. Pronto. Salvamos o x e y do personagem, colocamos o pulo personalizado em 20, você coloca enquanto você quiser, que é a quantidade que ele vai subir, e colocamos o terreno em saltando da água. Nós temos esse sprite, que vai ser o sprite que detecta a colisão. Um sprite qualquer. No momento em que você pular, que estiver saltando da água, o que vai acontecer? Se você pressionar direita ou esquerda, ele vai se mover, de acordo se não estiver encostando em nenhum solo. E aqui, se pulo personalizado, enquanto ele estiver maior ou igual a 1, você vai definir o y, igual ao y atual, menos 5, que ele vai subindo, e subtraindo 1, de pulo personalizado. Na exceção, caso esteja menor ou igual a 0, já que não está maior ou igual a 1, só pode ser menor ou igual a 0. Então pronto. Eu vou criar o nosso sprite, detector de colisão. Vou esperar 0,00, aliás, 0,1 segundos, só para garantir que eu vou poder passar as configurações para ele. Então, uma vez que eu criei esse sprite, eu quero saber se ele está colidindo com o solo, ou com a água. Se está colidindo com o solo, ou seja, é como eu disse para vocês, ele foi criado aqui embaixo, e o personagem está aqui em cima. Aí o sprite está aqui. Se ele estiver colidindo com a água, eu quero que aconteça uma coisa. Se estiver colidindo com o solo, é outra. Então, se estiver colidindo com o solo, eu vou definir o terreno do personagem como solo e destruir o sprite. Se não, se não estiver colidindo com... se estiver colidindo com a água, aí aqui eu posso pôr qualquer outra função diferente. Por enquanto, eu vou só transformar o personagem em personagem de solo mesmo, e destruir. Que aí ele vai cair normalmente, e quando chegar lá embaixo, ele reseta a configuração. E se colidir com a água, aqui vocês já sabem. Simplesmente define o terreno como água. E aqui eu coloquei o Every Cheek para definir o sprite na mesma posição com o personagem. Como a gente só tem um personagem, e só vai precisar de um sprite por vez, não tem problema deixar assim. Você também pode pôr aqui em comparative values. Se sprite.count estiver maior ou igual a 1, aí você vai definir o X dele o tempo todo igual ao X do personagem. Porque na verdade a gente quer saber se ele está colidindo, mas o que importa é ele estar no Y, que foi salvo aqui. O X a gente pode precisar mais para frente, mas... por enquanto não precisa. Então vamos testar aqui. Ando normalmente. Subo na escada. Sem nenhum problema. Aí eu mudo a animação. A animação vai ficar rolando enquanto isso. Só que como você sabe, eu não tenho. Cair na água. Nosso personagem está nadando. Ele vai para qualquer lugar dentro da água. Se ele saltar, ele pode cair aqui de volta na água. Mas ele pode sair para fora, saltar, aliás, para fora da água. E voar. Eu pulei, e ativei o modo voo no ar. Do modo voo, eu posso passar para qualquer lugar, que não vai dar nenhum bug. Espera aí. Ah, não dá para mim pular de cima da escada. Está certo. Só dá para mim sair. A não ser que eu queira fazer isso. No caso, a gente não fez. Então, eu posso sair aqui para o canto, sem problema. Então, é isso. E é assim que são feitas as movimentações diferenciadas, como você pode ver aqui. Como eu sempre deixo o link na descrição de download do projeto usado. Caso seja uma aula que tenha mais de uma, eu vou sempre deixar na última aula. E você vai pegar esse projeto e vai dar uma estudada e vai entender facilmente. se não entendeu com o vídeo, quando estiver olhando aqui, pega o projeto, vai assistindo o vídeo e ir olhando como ele foi feito que você vai entender. Não tem segredo nenhum. Você cria a configuração do seu personagem padrão em qualquer jogo. Certo? Nesse caso, onde você quer novos tipos de terrenos, ele andar na escada, ou ele andar na água, ou ele voar, você simplesmente vai criar uma configuração onde cada terreno vai se comportar de um jeito. Simples assim. Então, é isso, galera. E até a próxima.